Eu moro pra cá do rio, meu bem do lado de lá Se for pra medir distância, nem quinhentos metros dá Nossas famílias brigaram, querendo nos separar Sonhando com seus carinhos, eu arrumei um jeitinho Pra gente continuar Marcamos nossos encontros por uma pipa amarela E quando empina ela sabe, já fica de sentinela Esperando o meu bilhete, minha van na mão da janela Quebrando o impulso na brisa, a minha pipa aterriza No quintal da casa dela A minha pipa amarela Invento que nos valeu Entre as outras que subiram O meu gesto ela entendeu Com o vento da paixão Foi que nosso amor cresceu Que sensação mais gostosa Fiz uma arte amorosa E ela correspondeu A brisa vira pra lá Mando beijos pro meu bem A brisa vira pra cá São beijos dela que vem Os nossos pais não descobrem Ninguém entrega a ninguém Já que ninguém nos percebe O nosso amor prossegue Na doce brisa do além Música